Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Legislativo Municipal decreta a luta oficial de três dias pela morte do vice-prefeito do Rio, Fernando Macdovell. Enterro acontece nesta terça-feira às três da tarde. Rede Francesa de Hotéis confirma a compra do Largo do Boticário. Negócio foi possível após a aprovação de projeto de lei dos vereadores César Maia e Fernando William. E materiais como troncos de árvores e pneus viram mobiliários de praças da Prefeitura. Música A gente começa esta edição falando da morte do vice-prefeito do Rio, Fernando Macdovell. O Legislativo carioca decretou o luto oficial de três dias pela morte do engenheiro político. Fernando Macdovell sofreu complicações após um infarto do miocárdio. O vice-prefeito do Rio será velado no Palácio da Cidade, em Botafogo, a partir das nove da manhã. O enterro está previsto para as três da tarde. Uma das últimas aparições públicas de Macdovell foi em uma reunião da CPI dos ônibus da Câmara Municipal. Carioca de Copacabana, filho de uma contadora e um advogado. Fernando Luiz Cumprido Macdovell nasceu em 7 de julho de 1945. Doutor em engenharia de transportes pela UFRJ foi uma referência no setor. A paixão pela construção de saídas e caminhos para a cidade veio de criança, como ele mesmo disse nessa entrevista aqui para a Rio TV Câmara em 2014. Desde que eu era criança, eu gostava de toda essa parte de automóveis, caminhões, natural. E eu sempre gostei da engenharia, quer dizer, os viadutos, ficava assim, fascinado. E de fato, grandes obras que melhoraram a vida de cariocas e fluminenses tiveram a participação dele. Participou da concepção da Ponte Rio Niterói, do metrô do Rio, da Linha Vermelha e de várias outras obras pelo país. No fim da década de 80, foi presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Rio de Janeiro e monitorou a recuperação do viaduto do Joá, que ameaçava desabar. No governo de Marcelo Alencar, foi subsecretário de obras e coordenador do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Até janeiro deste ano, Macdovell acumulava o cargo de vice-prefeito com o de secretário municipal de transportes. Em nota, o prefeito Marcelo Crivella destacou o caráter e a generosidade de Macdovell e decretou o luto oficial de três dias. A Câmara Municipal também publicou um texto em que lamenta a morte do vice-prefeito. O presidente Jorge Felipe também decretou três dias de luto oficial. Macdovell foi internado no último dia 13 no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, em decorrência de um infarto. Ele deixa mulher e quatro filhos. O cargo de vice-prefeito do Rio fica vago até o fim do mandato de Marcelo Crivella. No caso de ausência de Crivella por doença ou viagem, o cargo de prefeito passa a ser ocupado pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Jorge Felipe. Confira agora os eventos previstos para esta semana na Câmara Municipal. Terça-feira, 22 de maio, reunião sobre o projeto de lei complementar que institui o Código de Licenciamento e Fiscalização de Atividades, parcelamento da terra e obras públicas e privadas da cidade e projeto de lei complementar que institui a lei de uso e ocupação do solo para a cidade do Rio de Janeiro. Quarta-feira, 23 de maio, audiência pública para debater o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, com a participação da Secretaria Municipal de Transportes, Sete Rio, Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Cidade das Artes, Fundação Planetário do Município do Rio de Janeiro e Rio Filme. Quinta-feira, 24 de maio, audiência pública para debater o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, com a Secretaria Municipal de Saúde, Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro, Rio Saúde. Também na quinta-feira, dia 24 de maio, terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída com a finalidade de apurar os danos causados aos consumidores da concessionária Light, em decorrência dos fortes temporais ocorridos na cidade no mês de fevereiro. Sexta-feira, dia 25 de maio, audiência pública com a finalidade de tratar da saúde do trabalhador do município no âmbito do novo Código de Vigilância Sanitária. Também na sexta-feira, dia 25, debate público da Comissão Especial, com a finalidade de analisar e acompanhar a regulamentação dos códigos e instrumentos urbanísticos previstos no plano diretor municipal da cidade do Rio de Janeiro. E do dia 21 ao dia 31 de maio, acontece no saguão da Câmara Municipal, a exposição Solidariedade na Arte, que reúne obras de artistas de vários estados. O horário de visitação é de 10 horas da manhã às 6 horas da tarde e a entrada é franca. Câmara do Rio aprova a proposta dos vereadores Reimon e Luciana Novaes, que cria reserva de vagas para pessoas em situação de rua em serviços e obras públicas. Por iniciativa do vereador Tarcísio Mota, Câmara do Rio recebe alunos de Colégio da Barra da Tijuca. Projeto de lei do vereador Tiago Carribeiro proíbe a cobrança por serviços não prestados por prestadoras de serviços de natureza continuada. Proposta do vereador Fernando William inclui o surf de peito como patrimônio cultural do município. E por iniciativa do vereador Reimon, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Colégio Nossa Senhora da Misericórdia. O número de brasileiros que deixam o Rio de Janeiro pra viver em Portugal não para de crescer. O motivo apontado por muitos é a violência aqui no país. No Rio de Janeiro, entre os moradores que estão ganhando o caminho de Portugal, chama atenção o grande número de estudantes. O bonde pra Portugal está cada vez mais cheio. O número de pessoas que fazem o caminho inverso ao de Pedro Álvares Cabral cresce a cada ano. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteira, em 2016, quase 82 mil brasileiros residiam legalmente na terrinha. É a maior população de imigrantes no país. Um dos destinos mais procurados é Algarve. É um lugar super parecido com o Rio de Janeiro, com praias e temperaturas mais altas. Mas quem pega o avião pra lá não está só interessado em lazer, não. Raíssa cursou um período do curso de Ciências do Mar na Universidade de Algarve, que tem convênio com a UF. Gostou tanto que quer voltar pra fazer o doutorado. Fui muito bem recebida, muito bem tratada. É um povo bem acolhedor, assim, o que eles puderem te ajudar, eles vão ajudar. E na universidade não foi diferente. O primeiro contato que eu tive foi com o GRIN, que é o Gabinete de Relações Internacionais, e ali eles davam todo o apoio que eu precisava, inclusive pra moradia. Eu cheguei sem necessariamente ter um lugar fixo. Então eu fui pra lá esperando encontrar algum local. E o GRIN já também dava-se intermédio, tanto com proprietários das casas, com os estudantes. Atualmente, dos 8 mil alunos da universidade, 600 são brasileiros. E até 2020, este número deve chegar a mil. O processo tem vindo a evoluir gradualmente num ascendente impressionante, diria mesmo. Sobretudo nos últimos anos, em que, com a facilidade que abrimos de reconhecer a nota do exame ENEM para os candidatos brasileiros a um curso de graduação, criando vagas específicas para esse tipo de público. No caso, no ano próximo, académico, 2018-2020, começa agora em setembro, tínhamos aberto 280 vagas e esgotaram na segunda chamada, num processo de três chamadas, esgotaram as vagas. E isto revela, portanto, o interesse, a demanda que existe neste momento. O intercâmbio entre brasileiros e portugueses só aumenta. Tem muito gádio vindo pra cá também e nos conquistando pelo sabor. As docerias portuguesas estão se multiplicando pela cidade. Portugal parece que foi descoberto agora, ele é o mesmo Portugal, mas só agora é que as pessoas olharam para ele. Provavelmente com o futebol, provavelmente com a imigração de brasileiros para Portugal. E então acabou por... as pessoas hoje olham para a doçaria e querem mais, porque não é só os doces, é os vinhos, é os enchidos, tudo parece que está a aparecer agora. Já existe há muito tempo, mas agora é que apareceu. Seja para saborear essas delícias, para estudar ou morar. A verdade é que está todo mundo querendo pegar essa onda portuguesa. Os troncos de árvores e pneus que antes eram descartados em lixões estão ganhando uma utilização na prefeitura do Rio. Eles são transformados em mobiliários de praças. Mais de 20 áreas de lazer já foram revitalizadas. Era para ser somente mais uma área de lazer e de encontros, mas essa praça na zona sul da cidade é mais uma que recebeu intervenções do programa Rio Novo Olhar da Companhia Municipal de Limpeza Urbana com LURB. A iniciativa tem como objetivo dar uma destinação ecologicamente correta para materiais como pneus e troncos de árvores que eram descartados em lixões da cidade. É um programa que envolve parte pública, parte privada. Nós temos instituições privadas que nos apoiam, seja dono material ou seja até adotando aquele espaço em conjunto com a gente. Eles fazem alguns serviços, nós fazemos outros. E a sociedade nos acompanha nesse programa para que a gente consiga fazer algo que seja de acordo com o que eles estão demandando. Agora todo esse material tem um destino certo. Viraram obras de artes e mobiliário para enfeitar e divertir os frequentadores da praça e também tem espaço para seus bichinhos de estimação. Desde o início do ano, em parceria com outras instituições, a CONLURB já reinaugurou cerca de 20 praças utilizando material reciclável. Mas a expectativa do órgão é que até o final desse ano mais 20 espaços públicos sejam entregues à população. Cada espaço público recebe um projeto diferenciado que atenda às necessidades dos moradores do bairro. A novidade é que todos podem dar ideias, apresentar soluções e fazer críticas para que a praça fique assim, frequentada por todos. Cada local você tem que ter uma característica. Aqui é um parcão, me pediram um parcão. Então eu criei esse espaço e coloquei uns brinquedos para os cachorros, para interagir com os animais. Então eles adoraram, eles não esperavam por isso. Estão sempre criando algo mais, levando arte, levando esse desenvolvimento com a comunidade. E essa parte da sustentabilidade, eu acho que as pessoas estão tendo essa consciência da importância disso, de reaproveitar esse material. E ficam lindos, né? Para o adestrador Matheus Neves, o resultado não poderia ter sido melhor. Melhorou bastante, por causa que eu trouxe ela. Nem todas as praças tem isso aqui, entendeu? Eu acho que todas as praças deveriam ter esse mesmo material de agility. Está fazendo a diferença para ela agora, porque nunca trouxe ela aqui, estou trazendo por causa desses materiais todinhos que estão aqui. Ficou bem bonito, né? Botaram um monte de negócio para cachorro brincar, tem mesa de pingue-pongue de vidro lá. Ficou ótimo aqui. E a rede francesa de hotéis, a Cor, confirmou a compra de seis casas que compõem o conjunto arquitetônico do Largo do Boticário. O negócio só foi possível após a aprovação de um projeto de lei dos vereadores César Maia e Fernando William. Um patrimônio carioca caindo aos pedaços. Tombadas há duas décadas por um projeto do hoje vereador Fernando William, as casas do Largo do Boticário estão abandonadas. São seis construções que medem 3.700 metros quadrados com uma área de floresta nativa de 5.200 metros quadrados. Segundo a Associação de Moradores do Cosme Velho, a dona Cíbil Bittencourt, herdeira do antigo jornal Correio da Manhã, não teria dinheiro para pagar as reformas e nem os impostos. Apesar do tombamento prever a preservação por parte do poder público, nada foi feito e a deterioração só piorou. A situação de abandono aqui no Largo já vem de décadas. Ela vem degradando ponto a ponto. Ela teve um momento mais crítico recentemente, porque realmente a gente via que começaram a cair rebocos à parede, começou a cair mureta, começou a cair uma série de coisas. E nesse ponto a gente viu que se não fosse uma coisa, que se tomasse uma medida mais efetiva, em cinco anos talvez não teria mais nada. Eu, quando estava na associação, houve a invasão de uma das casas. E a gente conseguiu, até em tempo recorde, dar um suporte e eles fizeram a reensegação de posse. Mas essa situação está com os dias contados. Uma lei promulgada pela Câmara dos Vereadores autoriza a mudança de uso e a transformação dos imóveis em unidades independentes. Isso significa que daqui para frente essas casas vão poder ter uso comercial, desde que respeitadas as características da arquitetura original. Na prática significa que terá que ser preservado a fachada, preservado a imagem, preservado as condições históricas daquela região, mas que no interior poderá ser feito aquilo que a gente chama de retrofit, para adaptar para outra atividade, inclusive atividade econômica, no sentido de que o interessado na prática da atividade econômica faça a restauração, mantendo a fachada, mantendo a imagem e tal, mas dando um outro fim, uma outra utilidade. A preservação significa que o poder público, além de isentar o imóvel, por exemplo, do IPTU, ele também tem que dar conta da preservação do imóvel. Ivanise Fontes, moradora do Beco do Boticário, que teve participação ativa nas discussões com a Câmara, comemora a solução do problema. Ela diz que as casas foram vendidas para uma rede francesa de hotéis, que pagou 10 milhões de reais. Eles vão respeitar as regras, já está tudo acertado, tem até um arquiteto que é responsável por questões históricas e tal, então está para começar a obra. A dona se mudou recentemente? Isso. Na semana passada, na segunda-feira da semana passada, saiu o pessoal que habitava a Casa Amarela, que eram ex-empregados, antigos da família, mas só que eles foram indenizados, correu tudo bem, não foi despejo, isso foi bom também. O primeiro dono do local foi o Boticário Joaquim Luiz da Silva Souto, que comprou terrenos no que atualmente é o bairro do Cosme Velho. Na década de 20 do século passado, o Largo do Boticário começou a se tornar o que é agora. Edmundo Bittencourt, dono do jornal Correio da Manhã, comprou o terreno e começou a construir as casas em estilo colonial. A área verde vai do Cosme Velho até Santa Tereza. A lei obriga que qualquer atividade realizada no local tem que ser aprovada pelo município e autoridades competentes. O projeto de lei já define, dá uma flexibilidade para o próprio executivo tomar medidas que permitam a revitalização do Largo do Boticário, que está desintegrando há 100 anos. Os negócios que são realizados são aqueles que a legislação permite para aquela região. Por isso é que fica claro no projeto que o destombamento não significa descaracterizar o local. A ideia é que se possibilite que empresas possam fazer modificações, dar atividade econômica, gerar emprego, etc. O que a nossa cidade está precisando. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui.